O Deus que me conhece 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 E quando eu estou vendo, velha do grau Quando eu arrependo de ter esse trabalho A minha história, é, foi o meu Você não esqueceu deلou-la prazer Vou prazer, não é que eu tirava Não vai se deter, não Eu não esqueceu de grama Não vai se deter, não Amém.